E o André Marinho está bastante preocupado. Ele está desesperado, ele está em pânico. É verdade, pé de pano. Isso acontece porque ele levou uma invertida do Adriles Júnior no ao vivo que, olha, fez ele perder o rumo de casa e ficou até bastante raivoso. Vamos ver aí. Não importa o que eu eventualmente dizer aqui hoje, vai mudar muita opinião dos milhões de brasileiros. O que você disser vai mudar a opinião de milhões de brasileiros que concordam comigo. Mas eu acho que o Brasil precisa restaurar o mínimo, o mínimo, de civilidade, de decência e de diálogo no debate público. Mas tá fraco demais, Marinho. A manifestação do dia 12... Eu não quis te interromper, Adriles. Fica na sua, meu irmão. A manifestação do dia 12 é sobre o dia. Calma, calma, calma. Eu acho que o Brasil precisa restaurar o mínimo, o mínimo, de civilidade, de decência. Mínimo, o mínimo, de civilidade, de decência. Eu não quis te interromper, Adriles. Fica na sua, meu irmão. Caralho. A cena que apreciamos agora foi impagável, né? Que cena? O Marinho falando que é importante resgatar a civilidade foi interrompido pelo Adriles. Mandou... Cala a boca, caralho. É complicado. É complicado. É complicado. Olha o que você tem. Eu pensei a mesma coisa. É bem, isso é democracia. O Adriles Júnior sempre mandando muito bem nas suas respostas. Realmente, pé de pano. Parabéns pro Adriles. Mas é você que assistiu este vídeo. Qual a sua opinião sobre esta invertida que o André Marinho levou do Adriles que, olha, fez ele perder o rumo de casa? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado. Cabo!